Madonna reuniu 1 milhão e 600 mil pessoas no sábado na famosa praia de Copacabana para o encerramento de sua The Celebration Tour. A organização, responsável pela promoção da cidade, Rio Tour, comemorou o número nas redes sociais, que supera a previsão de 1 milhão e meio de pessoas. Os organizadores do show também comemoraram o sucesso do evento, afirmando que ele superou outro marco quando, em 2006, os Rolling Stones se apresentaram na mesma praia diante de 1 milhão de pessoas, segundo o comunicado. A artista americana, de 65 anos, encantou o público com quase duas horas e meia de show com uma impressionante exibição de cenários, luzes e coreografias. Em seu quarto show no Brasil, Madonna agradeceu ao Rio pela recepção. É uma grande emoção eu estar aqui. Estou fazendo 60 anos hoje, meu aniversário. Madonna fez parte de toda a minha vida, da minha juventude. Estar aqui é uma grande emoção com esse universo, com essa energia maravilhosa do Rio de Janeiro. A música da Madonna, de 93, quando ela esteve no Brasil, eu queria ir ao show da Madonna, e a minha mãe não deixou, porque eu era muito criança. Esse ano, esse ano, no Brasil, ela falou, Mãe, eu quero ir ao show da Madonna. Quem é a Madonna? E eu expliquei para ela, eu contei a história da Madonna e a influência que ela tem nas gerações dos anos 80, dos anos 90. As cantoras Anitta e Pablo Vittar apareceram no palco monumental, além de um grupo de jovens, com baterias de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro. O Megashow na Praia foi uma grande aposta econômica do Rio de Janeiro, que injetou 20 milhões de reais dos 12 milhões de dólares que custa a produção, cerca de 60 milhões e 800 mil reais. As autoridades estimam que o espetáculo contribuirá com 293 milhões de reais para a economia local, com uma ocupação hoteleira em comum para a época e centenas de restaurantes e comerciantes que fizeram uma renda extra. Legenda Adriana Zanotto